Confira agora os confrontos do mata-mata. Nós vamos ter aí nessa fase de quartas de final o Paraná contra o Atlético Paranaense. Essa foi uma prévia das quartas de final, essa última rodada, já que o Paraná ganha por 4 a 0. Temos Coritiba contra o Rio Branco, muito importante porque o Coritiba, ele é favorito, deve jogar com o time principal e o Rio Branco era concorrente direto a uma vaga na Série D. Temos também aí Maringá e Prudentópolis, dois concorrentes da Série D também se matando pelo caminho e o Londrina contra o Jota Malucelli. Quem passar desse confronto provavelmente já garante vaga na Série D do Brasileiro.